Quem gosta da desejo, não te abra a gente aí! Que beijinha! Quantas mãos lindas! E nove eventos, meus amores, obrigada! Obrigado pelo carinho! Nossos músicos lindos! Até depois do fim A mais romântica do Brasil! Até depois do fim Até depois do fim Até depois do fim Até depois do fim Obrigada, Teresina! Até depois do fim Até depois do fim Obrigada!